Olá aos nossos telespectadores, eu sou Evandro Correia e o Antagônico recebe hoje a advogada Juliana Nunes. A Juliana tem denúncias gravíssimas para fazer com relação à Secretaria de Administração Penitenciária CEAP. De antemão eu adianto que o Antagônico está aberto, caso o governo do Estado, caso a Secretaria CEAP queira fazer algum esprevencimento, o espaço aqui sempre é dado para o contraditório, é uma obrigação como jornalista e nós vamos conversar agora com a Juliana. Juliana, bom dia. Bom dia. Como é essa história, Juliana? Tu passou a tomar conhecimento, como começou essa história das denúncias da CEAP? Me conta a história do início. Bom, Evandro, eu comecei a fazer visitas carcerárias a partir do início da pandemia, tá? E o fluxo aumentou, aumentou e os presos nessas visitas comentavam situações que aconteciam no dia a dia dentro do cárcere. Falta de comida, tá? Diminuição da quantidade, falta de medicação, falta de médicos, entre outras coisas mais. As roupas que são entregues são entregues pelas famílias e que a família é obrigada pela Secretaria a dar um termo de doação. Aí eles começaram a nos contar todas essas situações, tá? E a gente começou a perceber que existiam licitações para esses serviços. A comida, se pôr alimentação. É, beijo à venda da licitação, a família tava levando a comida para o preso. Não, na verdade o kit. A comida, eles começaram a diminuir a quantidade. Muitos presos saíram subnutridos quando saíram de alvará ou de licença temporária, né? A saída temporária, que chamam de saidinha. E a gente via eles subnutridos, sem medicação, sendo que as compras continuavam a acontecer. Posteriormente, a gente percebeu, recebeu algumas denúncias de licitações para máquinas de corte de cabelo, mil máquinas. Imagine só, mil máquinas para cortar cabelo e os presos cortando o cabelo com barbeadores. Muitos presos saíram subnutridos quando saíram de alvará ou de licença temporária, né? A saída temporária, que chamam de saidinha. E a gente via eles subnutridos, sem medicação, sendo que as compras continuavam a acontecer. Posteriormente, a gente percebeu, recebeu algumas denúncias de licitações para máquinas de corte de cabelo, mil máquinas. Imagine só, mil máquinas para cortar cabelo e os presos cortando o cabelo com barbeadores. Entendeu? Trigo, compras de trigo, máquinas. Ou seja, essas máquinas não existem, elas não apareceram. Não, não existem, não apareceram. Perguntei para alguns clientes e essas máquinas nunca apareceram. Máquinas velhas que ainda estavam sendo usadas até os dias de hoje. Juliana, a gente precisa contextualizar. Teve um episódio grave, que inclusive foi noticiado de agressão e que você foi vítima. Como é que foi essa história? Pois é. Um colega estava num parlatório na Colônia Agrícola e um agente prisional, agente policial penal, começou a agredir-lo verbalmente, chamando palavrões de baixo calão. E eu fui repreendê-lo de maneira educada. Existia um vídeo que comprova que eu não estava desequilibrada, como a secretaria tenta mostrar. Eles tentam repassar para as pessoas desequilibradas. Como é o nome desse policial? Marco Vilanova. Marcos Vinícius Vilanova. E esse policial nunca foi punido, ele não foi afastado para par de nada. Só quem foi punido fui eu. Meus agendamentos foram cancelados. E a perseguição começou a partir desse dia. Começou a partir desse momento. Mas houve uma confusão? Foi agressão? O que aconteceu? A agressão, ele me agrediu. E para eu me defender, eu acabei rasgando a camisa dele. Imagina só um homem pulando em cima de uma mulher com uma arma. Inclusive, ele foi repreendido pelas agentes femininas, que tiraram a arma dele. Ele puxou a arma para mim. E as imagens desse dia sumiram. Policiais filmaram a minha imagem, denegriram a minha imagem, jogaram em um jornal como se eu estivesse apontando o dedo para ele. Mas eu tenho um vídeo. Posso até te repassar. É que demonstra que eu apontei o dedo dele para ele desligar o celular. Eu fiz assim, desliguem o celular. Porque eles não podiam estar me filmando sem minha autorização. E esse episódio tinha muitas testemunhas lá, né? Muitas. Muitas, mas elas testemunharam por ele. Porque eram só policiais que estavam lá. E o meu colega. E os presos, você sabe, apanharam muito por conta dessa situação. Para falarem coisas diversas. Nesse episódio, só lembrando o policial Vila Nova, né? O policial penal, né? Só lembrando que o Antagônico também está à disposição. Caso ele queira se manifestar, mandar sua nota. E fique bem claro. Porque nós estamos ouvindo a versão aqui da advogada Juliana Nunes. Aí você deu isso, você deu prosseguimento. Corregedoria. Corregedoria de polícia. E está tramitando. Isso foi quando, Juliana? Foi em 2020, agosto. Até hoje ainda não concluíram. Em plena pandemia, né? Em plena pandemia. Até hoje não concluíram. Você sabe por quê, né? Não, você pode dizer. Sei. Por que você acha que não foi concluído? O Estado. O processo está lá até hoje. E não foi concluído. Você acha que existe apadrinhamento? Com certeza. No dia, inclusive, não foi preso em flagrante. Ele deveria ter sido. Segundo a lei, porque ele me agrediu. Ele quebrou a minha boca. E o laudo fala... Não houve nenhuma punição. Nenhuma está trabalhando normalmente. O laudo perecial fala, tanto da Unimed, quanto do IML, que eu fui agredida. Agora, Juliana, você procurou, nesse caso, a UAB se manifestou? Sim, sim. A UAB me acompanhou. Eu tenho me acompanhando em todas as situações que eu passo. Inclusive, de cancelamentos de agendamentos. Existem colegas que são apadrinhados na Secretaria, que conseguem agendar para os nossos clientes, fazendo com que os clientes fiquem com raiva. Apadrinhamento político. A Secretaria estava sendo utilizada como campo político. Filhos de políticos do interior vieram para o Estado. para cá, para a capital, advogar. Estavam tomando o cliente de outros colegas. Nós não conseguimos. Eu passei três meses sem atender cliente meu. Sendo que eu sou habilitada em todos os processos. Diferente do que eles falam, eu sou habilitada. Eu trabalho em processo, eu não levo recado. Então, nesse período, você e um advogado, você falou como é o nome do advogado? Josiel. Josiel, eu estava junto com você. Sim, a confusão foi com ele, não foi comigo. E essa história toda aqui, essas denúncias, você já apresentou em várias instituições, é isso? Com certeza. Onde já chegou? O Ministério Público já chegou? Ainda não. O Ministério Público é... Você até hoje, Juliana? Pois é, é assim, o que nós vemos é que o Ministério Público, ele está, infelizmente, do lado da Secretaria. Nós vemos promotores indo fazer visitas carcerárias em presídios federais e não fazem aqui no nosso Estado presencialmente. Eles vão fazer visitas federais para querer instalar um presídio de exceção aqui, porque para mim isso é um presídio de exceção. Que coloca presos em RDD e em isolamento sem ampla defesa e contraditório. Para mim é um presídio de exceção. Veja bem, Juliana, essa é uma afirmação muito séria. Sim. É, você diz que o Ministério Público, ele não tomou providência no secretário. Nenhuma, não toma nenhuma. Você procurou? Você procurou? Não, mas alguns colegas procuraram. Assim, as denúncias são feitas nos processos. Eu já fiz várias denúncias nos processos. Nunca fiz diretamente no Ministério Público, porque eu acho que não tem validade. Eu sempre protocolo no processo presos, que, por exemplo, um cliente meu fez uma cirurgia. Não tem gase para fazer o curativo dele, eu tive que levar. A família pagou a consulta particular porque o médico demora meses para aparecer. E o processo chega para o Ministério Público fazer parecer. O Ministério Público só pede prazo para a C.A.P. apresentar um laudo. Apresenta informações e a C.A.P. nunca apresenta. Para mim, isso é omissão. Você, nesse episódio da agressão, você registrou ocorrência na polícia? Sim. Em qual delegacia? Delegacia de Crimes Funcionais. Decrife. E esse continua por lá e ainda não andou. Não foi para a Justiça? Nem esse e nem o processo que o secretário entrou contra mim, por stalking. Que antes mesmo do transfer de julgado, ele pediu para um blog, parceiro dele. O secretário que você fala... O ex, na verdade, o ex-secretário. Um blog... Não, não está de férias. Não, não está de férias. É. Não, não está de férias. Não, não está de férias. Isso. Oficialmente, você não sabe o que é que ele está de férias. E ele entrou com um processo contra mim, por stalking, dizendo que eu estava perseguindo as filhas dele. E até então isso não foi comprovado. O promotor requeriu diligências que fosse que ele comprovasse essa perseguição contínua. E até hoje já se passaram mais de 45 dias e não comprovou. E o processo está concluso. Mas tu achas que existe uma implicância do Jarbas em relação a você? Sim, perseguição. Tudo por conta dessas questões da sua postura em relação a denúncias, é isso? Sim. Acusações infundadas em relatórios. Muitas outras situações que a gente vai esmiuçar aqui daqui a pouco. Lembrando, novamente, que é sempre... Como as denúncias são muito graves, são acusações muito sérias. Lembrando também que o ex-secretário... O espaço está aberto ao senhor Jarbas Vasconcelos querendo se manifestar, querendo contraditar o que a Juliana está falando. O espaço está sempre aberto. É uma obrigação do antagônio que a gente sempre prima pelo bom jornalismo. Juliana, aí a partir de então, você passou a viver uma... São muitos advogados que frequentam a... Muitos, muitos, muitos. Mas só você e o que tem essa postura? Não, tem alguns... Não, tem outros colegas que também passam por essa perseguição. Inclusive, ele me processou duas vezes por calúnia e difamação. Por eu falar coisas, exercícios da profissão, como advogada. E ele me processou por calúnia e difamação. Esses processos também dão parado. Estão tramitando, mas um está concluso agora. Foram unidos os dois. Tá? Porque assim, um colega postou uma imagem dele e ele diz que eu escrevi um texto pra ele, mas não comprovou porque ele não fez ata notarial. Que é o instrumento que comprova a veracidade daquele print que ele fez. Porque hoje em dia a imagem não existe mais. Mas o advogado que postou a imagem dele, ele não processou. Ele processou só a mim. E essa postagem... Foi apagada pelo advogado no Instagram. No Instagram. Foi apagada. Então não tem como comprovar a veracidade. Pode ser montado. Entendeu? Então é nítido que a perseguição é comigo. É nítida a perseguição comigo. Entendi. E com outros colegas que também têm a mesma postura de denunciar, que não se calam e que estão sendo perseguidos. Assim, a situação virou um inferno. A minha vida, eu não estou mais morando aqui. Eu tive que me mudar daqui. Você teve que se mudar de pará. Tive que largar minha mãe, que inclusive é deficiente, faz hemodiálise. E tive que me mudar de pará por conta dessa situação. Tendo aqui a conversa com a advogada Juliana Nunes. Juliana está fazendo afirmações. São denúncias de natureza gravíssimas. A Lua e o Ministério Público, eu acho que essas denúncias precisam, têm que ser apuradas. Mas é uma questão lógica, é uma questão de justiça. A Juliana falou aqui sobre licitações, sobre questões da biometria. Essa daí é a principal. A situação da biometria teve um parecer do Ministério Público de Contas mandando suspender essa licitação. Essa licitação, a gente não encontra muitas informações sobre ela. A empresa parece que é 15 milhões. A empresa é a Celere. 15 milhões. Celere. É uma empresa de tecnologia. Empresa Celere. Celere o nome. A sede da empresa fica no edifício Rogério Fernandes na Pariquis, com a Quintino. E essa empresa, ela faz a biometria de outros órgãos. Fundação, hospital de clínicas e Emopa. As licitações dessas instituições, elas estão no site. Inclusive, eu fiz um requerimento no Portal da Transparência, requerendo as informações, né? Que a gente tem direito, a população em geral, de requerer. O que aconteceu? Mandaram um e-mail para a CEAP, a CEAP trocou o e-mail para não me responder. E eu nunca tive acesso a essa licitação. Eu tenho como comprovar tudo isso. Bom, então, voltando aí a chamar a atenção, eu acho que é um caso do Ministério Público, é um caso seríssimo. As questões de tortura também, que você disse, que existe e é muito grave dentro do... Nós temos mais de 69 processos contra a gente, inclusive dos estupros, né? Enfiavam cacitetes no ano de presos. E tem laudo, que comprova, posso até encaminhar para você esses laudos. Existem presos, laudos, processos que estão em trâmite na barra de execução penada. Esses processos agora estão parados, inclusive. Tem tortura contra a comunidade GLBTQI+, que são os homossexuais, os transexuais, que têm o direito, inclusive, por lei, de serem chamados pelo nome social que eles têm. E lá no presídio, a denúncia é que eles estavam cortando o cabelo dessas pessoas, que se autodenominam, né? Mulheres, alguns têm nomes já femininos. Agora, Juliana, eu tenho que ser fiel aos fatos? Eu observo, eu sou leitor assílio do Diário Oficial, eu sempre vejo, por exemplo, no caso do Renato Nunes Valle, que é o corrigidor... Filho do desembargador Ronaldo Nunes Valle. Isso. Ronaldo Valle, na verdade. Eu sempre vejo muitos procedimentos. Isso é fato. A gente sempre... Agora, a gente fez uma denúncia recente em relação ao presidente de Paraguapé, mas imediatamente ele mandou instaurar procedimento. Você vê a corrigidoria da senhora agindo? Você acha que é seletivo? É assim. Eles fazem os procedimentos, mas, geralmente, esses procedimentos não dão em nada. A gente não vê ninguém ser demitido. A gente não vê, não vê, não acontece. Esses processos, inclusive, que estão em trâmite na vara de execuções penais, eles estão parados agora. Eu posso te repassar todos os processos, os números, e você pode analisar e você vai ver. Inclusive, existem alguns que foram colocados em sede de justiça. Só tem acesso estabilitado. Eu não sei por quê. Porque, recentemente, só essa semana, a semana que passou, foi aberto procedimento, e eu acho que alguns têm até afastamento, de pelo menos quatro ou cinco diretores de presídios no Estado. Eles voltam. Esses que fizeram essa situação... Você acha que isso é tudo um jogo de cena? Foi no CPJ. Estão todos, de novo, trabalhando e fazendo as mesmas coisas. É reclamação o tempo todo. Eu não estou mais atendendo hoje em dia, porque eu me afastei totalmente para cuidar da minha saúde mental. Inclusive, eu estou fazendo tratamento psiquiátrico. Tive síndrome de pânico, tive depressão, tive várias outras moléstias. Você falou de uma questão importante. É óbvio que o contraditório existe. Você está fazendo as afirmações e as devem ter a versão deles. Existe um relatório da inteligência da CEAP que diz que você é interlocutora de facções. Das facções que atuam para... Isso é verdade? Não. E não é um relatório, Evandro. São vários relatórios que eles fazem. A ASI, Assessoria de Segurança Institucional. Tem um delegado que é cedido para a ASI, da Polícia Civil. Inclusive, agora, na última manifestação, teve uma abordagem. Prenderam uma moça que estava na manifestação. E eles me ligaram diretamente. Essa moça pegaram a minha OAB, juntaram. E espalharam em grupos de WhatsApp. E foi colocado, acho que, na Record. E eu entrei com um procedimento na corredoria. Posso te encaminhar também. Mais um procedimento porque eles expuseram a minha figura. E por isso que eu fui embora. Porque estava rolando em grupos de WhatsApp, grupos de notícias. A minha imagem, como se eu fosse advogada de facção. Eu não sou. Eu vou te esclarecer aqui. Você acha que é um ponto que eu preciso esclarecer. Porque isso me machuca muito. Você acha que se eu tivesse alguma coisa, eu já não estaria presa? Estaria presa. E outra, existe um processo. Você falou de um outro ponto importante. Que é importante esclarecer. Porque isso vai ser enfrentado em qualquer momento. Eu faço questão. Você chegou a ser presa. Sim, sim. Aconteceu. Você foi presa em Manaus, foi isso? Foi. Como é que foi essa história? Pois é, aconteceu uma situação. Fui acusada de tráfico. Mas fui indutada. Acusação de tráfico. Isso. Fui indutada pela presidente Dilma. Ganhei um induto. O primeiro induto em tráfico de drogas do Brasil. Serviu como decisão para outras mulheres que foram presas. Mas você era envolvida com isso? Não. Eu tive um relacionamento com uma pessoa. E acabou acontecendo. E eu passei na UAB. Eu estava custodiada, Evandro. Eu fiz a prova custodiada da UAB. Passei. Passei por todos os procedimentos legais. Requeri a minha inscrição. Você quando passou na UAB, você estava? Estava custodiada. Fui fazer prova fardada. Nunca escondi isso de ninguém. Isso para mim não é demérito nenhum. Passei na prova custodiada. Tem gente que reclama que não consegue passar na prova. Passei custodiada. Estudei com um livro e um caderno. E passei na prova da UAB. Você acha que você é penalizado? Sou o tempo todo. Por essa questão? Você acha que existe? Existe um relatório, inclusive, que fala que eu fui encaminhado para a delegacia. Existe um preconceito por conta dessa situação? Existe, existe, Evandro. Inclusive, existe um dos relatórios. Ele diz que eu fraudei a minha inscrição na UAB. E ele pede providências logo, rápidas. Porque ele fala que eu sou envolvida diretamente com o crime. Só que isso não existe. Isso ficou no meu passado. A partir do momento que eu virei advogada, a minha vida é outra. Tanto é outra que eles não encontram nada contra mim. Você se formou em que ano? Me formou em 2013. Recebi a carteira em 2018. Fui reabilitada criminalmente, posteriormente. Passei por todas as etapas que uma pessoa que já foi presa precisa passar para a UAB. O meu nome é limpo hoje em dia. Eu não respondo a processão. Você acha que não tem cabimento, sustentação, eles usarem? Ah, você foi presa, tu faz parte da criminalidade. Isso não tem cabimento. Até porque tem um outro colega que na mesma época que eu requerei minha inscrição, ele também estava na mesma situação. E esse rapaz, ele foi preso por tráfico internacional. Organização criminosa, ele conseguiu a carteira dele. Eu acho que esse preconceito é até por eu ser mulher e negra também. Ainda tem tudo isso, esse problema. Eu chego lá, algumas policiais, elas não me chamam de doutora Juliana como chamam para as outras. Elas chamam de advogada. Juliana, mas eu não me importo. Eu não me importo nem um pouco com isso. Bom, gente, eu recebi aqui a Juliana, advogada. Voltando a dizer, ela fez gravíssimas denúncias com relação à CEAP. E envolvendo várias pessoas. Juliana, muito obrigado por ter aceitado o convite do antagônico. Eu espero que você construa na sua luta. Eu acho interessante você ter se formado advogada. Eu não vejo problema nenhum nisso. E apesar de você estar preso, eu acho que uma coisa tem nada a ver com a luta. Tem nada a ver. E eu quero deixar agora, te agradecendo mais uma vez, deixar para que você deixe suas considerações finais. O que você acha importante. O que você sente? Qual a falta que você sente do Estado nisso? Da justiça. O que você espera? Depois de tudo que aconteceu. Você foi agredida dentro do sistema. Você está fazendo graves denúncias hoje. O que você espera do Estado? Que tomei providências para coibir a verdadeira organização criminosa que foi estourada aqui. Porque para mim isso é uma organização criminosa. E eu estou falando como advogada. Como advogada. Eu não estou falando como pessoa, não. Porque para mim é uma vergonha que não seja visto e que seja feito olhos escuros a essa situação. Vista grossa. Vista grossa a essa situação. Aos cofres públicos. A gente sabe, todo mundo sabe que eles estão passando fome lá. Que não tem remédio, que esses remédios não chegam. E eu não tenho medo de falar, Evandro. Eu não tenho medo de dizer porque é verdade. Eu tenho várias documentações que comprovam pedindo para entrar remédio. Requerendo entrada de medicação. Requerendo entrada de gás. Porque não tem, não tem, não tem. Não tem viatura para levar. A gente tem diversos mandatos de segurança para levarem. Você não foi ameaçada diretamente? Já. Diretamente ou indiretamente? Como é que sigam essas ameaçadas? Ou policiais lá. Inclusive eu tenho uma ocorrência de um dia que tentaram me atropelar lá dentro. Passaram do meu lado, quase me atropelam. Aí eu fiquei esperando voltar e quando voltaram disseram que eu estava muito segura. Ela disse, estou. Porque eu lembro do seu rosto, do seu e do seu e número da sua viatura. Então se acontecer alguma coisa com vocês, vocês vão ser responsabilizados. Eu tenho tudo o que acontece, eu faço ocorrência. Tudo o que acontece é quando eu faço ocorrência. Porque eu tenho uma mãe que depende de mim. Entendeu? E eu faço ocorrência de tudo. Então o que você espera é justiça. Justiça, justiça. Não interessa o que aconteceu no meu passado. Hoje a minha vida é outra. Evandra, e eu te digo, porque eu não tenho medo, podem devassar a minha vida que não vou encontrar nada. Os meus clientes, eles podem ser de facção, mas eu não sou. Todo mundo tem direito a defesa, isso é constitucional. Eu não posso dizer, olha, você é de facção, eu não vou te defender. Isso não existe, Evandra. O problema é o limite do advogado com a pessoa do seu cliente. O que você acha que falta no sistema para, digamos assim, coibir ou enfrentar essa máfia que você se refere, que como você está dizendo, está hoje dentro? É a verdadeira organização criminosa. É isso que eu sempre falo, que essa é a verdadeira organização criminosa, que desvia milhões, milhões, milhões de reais todos os meses dos nossos cofres públicos.